E ó, gente, falando nisso, falando em fuso horário, você já ficou aí uma noite sem dormir? Duas noites sem dormir? Foi pra balada, né? Ou não? Ou teve algum problema que você não conseguiu dormir à noite? E no dia seguinte, como é que você ficou? Pois é, tem gente que trabalha à noite todos os dias, né? Período noturno todos os dias. E aí, como é que é trabalhar à noite? Como que é ir pra casa na hora que tá todo mundo indo dormir? Sei lá, né? Meio maluco isso. Vamos conversar com a Nádia Cassucci, que ela é enfermeira e ela trabalha à noite. E ela veio dar aqui o depoimento dela de como é que é essa vida, né? Tudo bem, Nádia? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Um bom dia a todos. Você é enfermeira, você trabalha onde? Eu sou técnica de enfermagem, trabalho na Unimed e trabalho no Hospital do Coração. Olha, quero aproveitar, então mandar um beijo aqui pra todos os enfermeiros da Unimed, que eu precisei levar meu filho lá esse fim de semana e nós fomos muito bem atendidos. Muito bem atendidos mesmo. Muito carinho, com muito cuidado. Foi excelente. Foi a primeira vez que eu fui na Unimed. Que bom que você gostou. É, a primeira vez que a gente precisou de uma emergência, né? Então, foi bem bacana ter esse acolhimento lá, principalmente quando se trata do filho da gente, né? Com certeza. Bom, mas me fala, você sempre trabalhou à noite? A maior parte da minha vida, sim. Mas foi por escolha ou não? Eu tenho uma fácil adaptação, trabalhar à noite, né? Então, no começo foi imposto, claro, né? Foi o emprego que eu arrumei à noite e fui me adaptando e gostei e tô até hoje aí, nesse período. E quando você começou, nos primeiros dias, né? Que o Marcelo Casagrande falou pra gente no jornal ali, quando ele era repórter noturno, ele estranhou muito no comecinho. Demorou uma fase pra você se adaptar? Não, desde o começo já me adaptei bem. Já foi bem? Já. E assim com todo mundo que trabalha com você lá? Ou tem alguém da equipe que você acha que não tá se adaptando legal ou demorou? Geralmente, quem trabalha à noite é porque já tem essa adaptação fácil, né? Quem não gosta, passa mal, tem vômito, tem dor de cabeça e não fica, não permanece. Você acha que isso é o corpo? Ou a gente pode dar uma forçadinha pra que isso se torne natural? Ou varia de organismo pra organismo? Varia muito de organismo pra organismo, mas tem pessoas que não conseguem... Você já viu, gente, que tentou e não conseguiu? Já, já. Porque o pessoal quer, às vezes, pra ter dois turnos, né? De trabalho, né? Mas não consegue. Porque pra você conseguir, você tem que conseguir, no dia seguinte, dormir bem durante o dia, né? E nem todas as pessoas conseguem isso. Mas não dá vontade de, no outro dia, fazer tudo o que você precisa? Lavar roupa, ir no mercado, né? Porque você tem o dia livre, né? Você fala, puxa, vou aproveitar pra fazer tudo o que eu preciso fazer. Com certeza. Não dá essa vontadinha? No meu caso, eu não costumo chegar e dormir. Eu não tenho esse costume. Que horas você entra no trabalho? Eu entro às 19 e saio às 7 da manhã. Hum, da 7 a 7. Aí nós temos o nosso horário de descanso, que é de uma hora à noite. E aí, de manhã, eu fico elétrica. Então, eu costumo fazer minha caminhada, eu faço meu serviço. Se tem um médico, um supermercado, um banco, eu faço todos esses afazeres. E o sono vem após o almoço. Entendi. Aí é mortal. Aí não dá pra segurar. Não dá pra segurar. E a hora que você tem esse intervalo, que você disse, dentro dessas 7 horas aí, você dorme nesse intervalo? Você come? O que você faz nesse intervalo? Sim, sim. A gente costuma fazer o nosso horário de descanso mesmo. De dormir. Dormir? De uma hora. Dá uma sonequinha, então. Sim, é. Porque não vai comer, né? Não, não. Comer 3, 4 horas da manhã, né? É complicado, não. É descansar mesmo. E olha, vários outros profissionais, como a Nádia, também trabalham durante a madrugada, né? A gente foi acompanhar a jornada dos guardas municipais aqui de Rio Preto. Para manter a ordem e a segurança da população, a Guarda Municipal de Rio Preto está 24 horas a postos. O Wellington trabalha na corporação há 5 anos. O plantão dele é o noturno, mas o Wellington não teve dificuldade de se adaptar ao horário. É de forma alguma, porque tem um período de descanso que nós temos que adaptar. O plantão que exerço é das 18 horas às 6 da manhã, em escala ininterrupta de revezamento, sendo 12 horas de plantão por 36 de descanso. Já a Renata sofreu um pouco no começo e teve que se adaptar à dupla jornada. Durante a madrugada, cuida da cidade. E durante a noite, dos filhos. Meu plantão de serviço, eu entro às 18 horas, saio às 6 da manhã. Fazem dois anos que eu estou no período noturno. Meu horário de descanso é das 7 da manhã, a hora que eu chego em casa, até por volta das 11h30, porque eu tenho jornada dupla, tenho os filhos em casa, então eu tenho que buscá-los na escola ao meio-dia. Então, eu me levanto às 11h30. Quando a gente passa do período diurno para o período noturno, nós sentimos no primeiro mês um pouco mais de cansaço, porque o sono do dia, o sono que você dorme durante o dia, não é igual ao sono do período noturno. A gente tem o dia mais barulho, mais tumultuado, então você acaba dormindo um pouco menos. Eu procuro chegar de manhã e descansar para poder, à tarde, estar com meus filhos. Foi até um dos motivos que eu quis vir para o período noturno para estar mais presente na formação das crianças, na educação deles. E para a noite também, a hora que meu marido chega do serviço, a gente ter um momento nosso, um momento da família. Então, eu procuro sempre que eu tenho uma folga, descansar. Para poder, na hora que eu estar com eles, a gente não sofre nenhuma consequência em relação ao período noturno. Eu estou conversando aqui hoje com a Nádia, que é a enfermeira, ela trabalha à noite, né? Todas as noites ela está lá das 7h às 19h. É toda noite, Nádia? Sim, no meu caso, porque eu tenho dois vínculos, né, Miriam? Não, não, em média, não, HMC. E nos dois você é à noite. Puxa vida, não deve ser fácil, não. E a Nádia contou para a gente no outro bloco que ela não tem dificuldade de trabalhar à noite, mas quem tem essa dificuldade não aguenta. Inclusive, a Rosana de Catanduva, beijo para você, Rosana, mandou um WhatsApp aqui para a gente dizendo Miriam, eu não consigo trabalhar à noite. Então, não adianta forçar, Nádia, para uma pessoa que talvez queira fazer dois turnos, acho que era legal você falar isso, uma pessoa que está afim de aproveitar mais, ganhar uma grana a mais, né, trabalhar de noite e também durante o dia. Não adianta forçar. Não, não adianta forçar. Eu já trabalhei, por exemplo, à noite e à tarde, né, mas aí também é à tarde, depois você já vai direto para o outro serviço. Então, quem não tem essa facilidade, não adianta forçar. É uma coisa fisiológica. E como nós vimos naquela entrevista, né, da Guarda Municipal, o sono noturno, infelizmente, ele é insubstituível. Você pode dormir à tarde, mas não vai ser a mesma coisa. Não é uma coisa tão saudável para o nosso organismo. Você sente que a tua qualidade de sono, ela é pior? Você mudou alguma coisa na tua casa? Colocou blackout na janela, alguma coisa assim? No meu caso, não, porque eu tenho muita facilidade para dormir, né? Agora, as pessoas que não têm essa facilidade, elas têm que usar desse recurso, né? Numa cortina blackout, um ambiente bem mais tranquilo. E durante o dia, você tem várias intercorrências, né? Telefone, campainha, carro de som, né? Muitas coisas. O carro da pamonha, que passa bem na hora que você quer dormir, ele passa, né? O carro dos ovos, né? Do ovo, e daí a sua vizinha compra, e aí ele para o caminhão, na frente da sua casa e não desliga. Então, infelizmente, tem essas intervenções diurnas, né? Tá. Então, para quem não tem a facilidade como eu tenho, essas pessoas vão sofrer, com certeza. E como eu te falei que eu fiquei lá na Unimed com meu filho, né? Eu fiquei reparando, assim, na responsabilidade, né? Que é, como a gente viu dos guardas municipais também, né? É uma grande responsabilidade. Então, não adianta só você ficar alerta, acordado. Você tem que ficar alerta. Sim. Você tem que ficar olhando tudo o que acontece, né? Até a enfermeira que foi cuidar do Miguel, muito carinhosa, ela veio, ela aplicou, ela conversou, ela explicou o que era aquele remédio. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo nem pensar, nem saber quem eu sou. E ela está aqui plena de todos os afazeres dela, né? Sim, mesmo porque durante o período, qualquer período, que seja num hospital, você está apta e você está, você pode receber uma parada cardiorrespiratória, uma criança grave e você tem que estar com todos os seus sentidos muito alerta. É uma responsabilidade muito grande. E você falou que com você foi, assim, fácil, né? Acontecer isso, porque eu estou falando isso porque eu não imagino trabalhando à noite. Eu rendo à noite, né, mais, mas não a madrugada toda para ficar acordada, né? E eu vi lá o pessoal como se realmente fosse de dia, porque o corpo já se acostumou com aquilo, né? Sim. Para você, se você pudesse optar hoje em voltar a trabalhar durante o dia, você voltaria ou você permanece na noite porque realmente você gosta? Não, permaneço na noite. Permaneceria na noite? Sim. Olha só, já acostumou. Quantos anos faz, Nádia? 23 anos. Ah, então está explicado, né? É. A maior dificuldade de quem trabalha à noite é porque nós perdemos algumas festas, final de ano é duro, né? Porque Natal, Ano Novo, você quer estar com a família e tem que ter uma compreensão muito grande da família, viu, Miriam? A família, o esposo, os filhos, os netos, eles têm que ter muita compreensão. Porque eles têm que saber que tem que abrir mão da mãe, da avó, nesses períodos importantes, não é? É. Mas, é... E abre mão também nesse outro período, né? Porque você chega em casa, você consegue fazer suas coisas e depois você vai dormir. Sim. Então, quer dizer, não tem você nem de tarde, não tem você de noite também, né? É, o período é curto, né? É curto, é curto. E de quantos em quantos dias você descansa? É a sua folga ou não? Normalmente é a cada uma semana, quando dá pra unir mais de uma folga, às vezes dois, três dias. Aí fica bacana. E nesses dias daí, você dorme à noite? Eu durmo mais tarde, eu não costumo dormir cedo, mas durmo normal, sem problema. Normal? Sim. Então, eu acordo no dia seguinte cedo numa boa? Numa boa. Gente, como é que pode, né? Acho que a minha cabeça ia estar explodindo se eu tivesse que fazer isso. Imagino, imagino. Meu Deus do céu, e ainda ter a responsabilidade de cuidar de alguém. Sim. Mulher. De fazer as coisas direito, de não errar. Não é. O Miguel teve uma alergia lá na hora que ele estava tomando o medicamento. Quando eu olhei, tinham cinco enfermeiros do lado dele, cuidando. Alerta, lá não sei o que, preocupa. Deu assim, ó. Morreu. E eles lá, não, vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo, troca aquilo. Muito, muito. Eu admiro muito, viu? Eu admiro mesmo. Não só a tua profissão, mas como a gente viu dos guardas também, né? Que conversaram com a gente. São muitas pessoas. Muitas pessoas estão trabalhando enquanto a gente está dormindo. É louco isso, né? Muito bem. Deixa eu conversar com a minha amiga Nádia aqui, porque ela trabalha à noite, ela já falou pra gente que ela fica numa boa. E eu quero deixar aqui os meus parabéns pra você, viu, Nádia? Muito obrigada, Nélia. Pra você e pra todos que trabalham na sua área, na área da saúde, porque eu acho que tem que ter uma empatia muito grande pra quem trabalha como enfermagem. Se você não sente a dor do outro, você não está capaz de estar ali, né? Exatamente. Então, parabéns, viu? Obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Um ótimo dia, um ótimo início de semana. Você sabe o que a enfermeira falou pra mim na hora que eu estava lá na Unimed? Ela falou assim, a gente cuida do amor de alguém. Todo mundo que está aqui é o amor de alguém, né? Então, a gente pensando nisso, a gente consegue cuidar com mais carinho, né? Com certeza. E é isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom pra você. Eu tô amado.